Diretamente do Tocantins para o Mundo, Bruno Santos na Voz Integral TV é o seguinte Esse dia a gente foi na academia de um grande amigo nosso, Ferrari A gente colocou um bichão aí, um dos mais fortes do Brasil Pra fazer uma forcinha e levantar um carro lá de uma tonelada Só que hoje a praia é diferente Hoje a gente trouxe essa máquina pra nossa área Pra hoje a gente dar um troco, né Ninja? Fala aí Acho que hoje vai ser a vez da gente descontar um pouquinho o que aconteceu É, tá aí estreando o Pafs do turismo, mas só que hoje a gente tem que fazer o batizado do bichão, né? Não vai aliviar pro tiozinho? Ah, tá faltando duas semanas? Não, três Não, dá ainda, dá, tem força ainda, né? Então vamos, tudo forçando Força, mas força é pro bichão, né? Ele mais, ele mais Tito de sobra, né? Não, só de brasileiro, de nacional, são oito Oito nacionais, sete sul-americanos Top 15, top 10, top 20 do mundo Tá bom pra esse currículo E o cara que começou agora, ganhou um estreão e tá achando que é muita coisa Mais uma porrada de recorde aí, graças a Deus É isso Aí agora vamos tentar aí esse desafio, né? Porque o body tá sendo um desafio total pra mim Tá bem diferente, né? É, é como se eu tivesse mudado, tipo, do maior tipo de dieta, treino Tudo totalmente diferente Cara, mas tá sendo assim, eu tô aprendendo muito Acho que eu tô aprendendo Se eu tivesse tido um aprendizado de body antes de ser strombo Eu acho que eu teria aproveitado mais o período de strombo Se eu ser sincero pra vocês Mas eu vou te dizer que também o contrário é válido É válido? É válido É válido, é verdade É, então se complementam É, é a união, né? Acho que a gente que vê poucos caras treinando muito forte Quando eu vejo os caras muito fortes mesmo, vem com essa base, né? Se você não tivesse um cara que treina pesado no palco, mano Pode falar o que você quiser, que tudo funciona, mas é diferenciado Então a gente vai começar aqui no puxador A gente vai começar com puxadas depois das remadas É, qual vai ser meio que o esquema da puxada? É, a gente não vai tombar tanto o corpo pra trás Quando a gente faz o tombamento muito A gente consegue dar um squeeze melhor na parte do meio das costas, tal Mas, nessa ideia que a gente tá aqui hoje Manter o tronco mais reto Fazer a puxada E alongar mesmo a grande dorsal Pra dar aqueles aspectos de largura Que sempre é bom, independente da sua categoria Vem lá, lá Logo que tá maior que o homem Fica nessa resinha furada Vem aí, legal pra você Era uma bela pessoa Fica muito bem Ele mandava banjava muito lá no bote Esses open aí, velho Não quer mais saber de arriscar Esse cara quer jogar só Tocar bola pro lado O vlogger, velho Vai, tá só Daqui a pouco tá lá, ó Bruno Santos Assume o papel de vlogger Meus pesos aí Só assim, assim, com a mãozinha Aqui já O pó subindo assim Ficando só com a toquinha do dedo Eu Sério Esses open não é mais uma vez Os caras tem mais medo de morrer Se você puder observar na última série que ele fez Esse detalhe aí que eu aprendi com o Rocha Sempre resistir na carga Muita gente quando tá falhando a última Eu começo a fazer curto Não Aqui eu faço a mesma pegada que o Ninja faz Traz, não deu pra ir mais resiste, resiste Depois solta Essa mais essa pegada, né É isso A gente evita de fazer aquelas repetições curtas, né Aquelas meia bomba lá É, só faz desgaste, né No final da semana é só desgaste no estímulo direito Exato Então é só parar de resistir Mas é melhor contração o tempo todo Tem que brigar com a carga Obrigar com a carga Essas repetições ficam lentas Começam a ficar mais brigadas São as repetições que a gente chama de repetições efetivas Que elas sim Têm o máximo de contração muscular Não, tá? Obrigado? Refrutamento de chique Quebra, negro velho Não, por favor Vim, não 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 Isso aí Bora Isso Vamos Bora Mais Vai Vim, não Vai Vai Mais uma resiste Segura Trava Trava e estufa o peito Isso aí Traz, traz, traz Segura Vai Pode ir Ai Tirou 75% Mais uma resiste Vai, legal Puxa Mesmo esquema Vamos fazer mais dentro Vai Mais uma resistência Vai Vai Isso Mesmo esquema Lão de casa Vai Vamos 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 resistir Vem Segura Vem Trava Isso Vai Falar Quanto Kilogram Quanto Isso Muscle Qual que é o esquema? Quando a gente treina até a falha de verdade Não é preservando a repetição É até a falha que a gente mostrou aqui pra galera Você briga com peso É inevitável que a próxima série você tenha uma queda das repetições O volume desce Tá Se você manter a carga Não dá pra você fazer o mesmo número de repetições Se você falha ou de verdade O que a gente faz no intensifier né No intensificador do exercício O drop Quando a gente dropa A gente consegue prolongar um pouco mais o volume muscular E a gente faz mais daquelas repetições efetivas Que a gente conversou mais cedo Que são aquelas repetições que você consegue brigar Consegue esmagar Tem um nível de esforço alto E nível de esforço extremo Significa Alto crutamento de fibras Tá Então A gente coloca esses intensifiers Se você tá com o carbo muito baixo A gente não Geralmente não usa tanto intensificador desse tipo Mas como nossos amigos aqui Estão fazendo um vídeo Pra explicar pra galera de casa Com a felicidade de vocês Eles aceitaram sofrer um pouquinho a mais É sim Será que vai até a final? O que vai dizer? Vai Vai Eu acho que vou ter que comer um rapadoriazinha no meio do caminho Colocar uma glicosezinha dentro né É Eu não sou supermerma Eu preciso de uma glicosinha aí Negócio aditivo né Aditivo Geralmente a gente Busca mais Ficar esperto com exercícios que Exigem muito estabilizador São aqueles exercícios livres e tal Então por exemplo Porque as coisas elas casam Você não pode pensar num treino Como uma coisa Muito afunilada Então por exemplo Se o cara me mandou Um treino de perna Há poucos dias Aí ele Estressou bastante com exercício livre A parte da lombar Estabilidade Só pra ele segurar o exercício Pra poder mandar Um trabalho bom Específico pra dor sal Depois No outro dia Ele vai fazer um treino de perna Aí ele também precisa da lombar Como estabilizador Aí você começa a dar uma sobrecarga Que não era necessário Tá ligado? E é um cara que tipo Tá em déficit calórico A recuperação do cara Já tá prejudicada Você vai somando isso Você vai empilhando coisa Empilhando, empilhando E aí uma hora você pode arriscar uma lesão A toa Tá ligado? Uma sobrecarga na lombar Que às vezes não era nem um músculo Que ele devia estar se preocupando Né? 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Vamos lá. E aí ó, e aí sufre. Crocodilo é crocodilo. E natural hein moleque. Ah moleque, 138kg mano, é uma aberração, é o palo velho. É fora da curva. É só apertar aqui os parafusinhos soltos. Deixar bem encaixadinho, bate 150 rapidinho. Na hora, é só soldado no Brasil. Exato. É só apertar galera, só apertar aqui os negócios que tá soltos. E... Bora. Cavalo grande. Ok, Bora. Bão. 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 Qualidade. Deita. Deita. Bora. Bora. Bruno, bora. Ok. Forte. Bora. Forte. Muito bom. Isso. Aquela. 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 Vamos. Puxa. Puxa. Briga. Puxa. Solta não, solta não. Perfeita control. Bão. Vai. Vamos. Puxa. 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 É. Puxa. Porra. Tem que ir lá. Se vier essa turma todo dia, ou o cara fica grande ou morre Um dos dois É lucro, né? Tem gente que só morre, nem morre grande Desgraça, fez nada da vida Morreu, mas morreu o que? Mesmo jeito Mesmo jeito que nasceu Ferrari, curiosidade não só minha Mas acredito que todo mundo está assistindo O que tu tem de feeling para o passado do pessoal Por o teu treinamento Nessa transição para o bodybuilding O que tu aprendeu? O que foi a base tua do Strongman para cá? Então, o interessante assim, logo de cara Foram os exercícios básicos, né? Os desenvolvimentos, agachamento O próprio terra Isso agregou e continua agregando Com algumas especificidades diferentes Por exemplo, eu aprendi agora Nessa migração, a questão de pico de contração Essas técnicas de head pause, drop set Essas formas de trabalhar a musculatura Para prover o dano que é o que a gente busca no treino Coisas que antes eu não precisava me preocupar Era mais explosão, né? Mas usava mais estímulo de explosão, né? Tinha, tinha velocidade Principalmente ali na época de competição, né? Nas provas de competições, né? Tinha os treinos específicos Tinha a época certa de que você entrava com os treinos de velocidade Mas a maior parte do tempo era a construção de força E aqui a maior parte do tempo é a construção muscular Né? Então, essa mudança de mindset é interessante Porque até então você tá tacando carga Três, quatro, seis, no máximo repetições De repente você chega aqui Já teve treino que eu fiz com o João aqui De vinte e cinco repetições com cada alto E aí a gente chega mais... falha Falha Chega mais perto da falha Exatamente E isso é uma coisa bem nova Geralmente a gente faz sempre um pouquinho de repetições em reserva Uma coisa que eu acho interessante Porque eu vejo bastante o teu material, acompanho vocês Eu vejo muito essa questão assim De levar realmente o músculo a sentir Esse trabalho, essa zona de trabalho Porque uma coisa é você fazer quinze repetições Cansar, ok Mas você não sente que a musculatura chegou aonde ela tinha que chegar Esse próximo ou perto da falha Porque a falha, de fato, você vai o treino todo, né? O treino todo, toda a série, você vai buscando essa falha E a gente não, a gente não podia falhar Eu tô com trezentos e quarenta exercícios de agachamento Se eu falhei, acabei o treino Entendeu? Já aqui não Aqui eu tô na falha, eu tô fazendo certo É ali que eu tenho que continuar É É isso aí, então rapaziada É um feedback do cara que já é experiente Tem uma bagagem muito foda De certa forma, na musculação Tem uma base muito forte Para que vocês entendam realmente essa transição Não só vocês, mas eu e o Ninja A gente acaba aprendendo também Porque ele vem de um esporte que eu praticamente não vim O Ninja já tem uma base, né Ninja? A gente vai ver como ele tem um esporte que eu não vou ter Viver de novo É isso aí, não é? O que é isso aí? A gente, olha como ele é que eu tínhamos Então eu não vou ter uma base de ferro Como você faz um esporte um esporte que você tem que terminar O bom de treinar com pessoas generosas é que ela sempre traz presente pra gente, tá ligado, né? Agora eu só faço umas repetições a mais, hein? Toma! O pump do glicerol... Tava fazendo 15, vai 25. O pump do glicerol daqui a pouco você não vai nem entrar nessa máquina. Tá ligado o vinho, né? Tem que tirar, mexer um... Degustou. Ai, moleque! Vai passar do vlog, hein, moleque? Tá quase um vlog. Fica esperto, vlogger. Fica esperto. Rapaz, só para a primeira série, né? No mínimo, assim, a gente já conhece, né? Na verdade é o seguinte, como esse aqui é um exercício que eu sei que esse cara aqui já faz, já é a base dele, é a rotina dele, o Ferrari, com certeza não vai sair muita coisa boa aqui relacionada à carga leve, né? Aqui o bicho vai pegar, né? Vai ser o teste... Não, carinha é cotonete. É isso, mano. Então... O2, Thiago Santos Esteban, traga todas as cargas e o bicho vai pegar. Não tem como aumentar esse bicho aí para colocar nilha, mano? Toma! Mas aí cabe o quê? Os oito placas não cabe? Os oito placas não cabe? Os oito placas não cabe? Os oito placas é 160 kg. É 160 kg, mano. Muito peso. Você é louco, mano. Quanto você já fez já ao máximo, Ninja? O motor que é lá. 180 kg. Um braço só. Um braço só, chefe. Vai! Não, maluco, eu vi o vídeo uma das primeiras vezes que começou a sair até de 120, né? Sim, sim. Chego, veio. O maluco botou dois no strap. Pegou os dois em 120. Falei, não pode. Não pode. E eu fazendo um desafio assim. Quem faz mais? Unilateral. Serrotinho. Trinta vezes dois. O maluco pegou os dois em 120. Baixou. Falei, mano... Não é nó. É 160 também. Não é nó. Mas todo mundo mandava um direct para mim falando assim. Mano, nunca vi um cara tão forte. Mano, depois que eu vi esse animal fazendo essa gracinha. Falei, velho, eu estou um bosta no negócio agora. Esquece que eu era um cara forte. Porque não tem caro nenhum. Então, o esquema agora a gente vai fazer a remada cavalinho. É um exercício que ele não está muito acostumado a fazer. Mas é a base de qualquer treinamento, né mano? De remada. É isso. Tem que ter. Trabalha estabilizador pra caramba. Você tem que sustentar a carga. Dependendo da maneira que você fizer, a inclinação que você dá no seu tronco, Você consegue trabalhar a parte mais alta, a parte mais do meio. É um exercício bem completo, né? Completo. Todo o conjunto de costas, né? Exato. Todos os grupos ali. E com aquele carguinha, né? Dá pra colocar uns pesos. Olha lá. A gente olhou pra ele e falou assim, pode pegar todos os aninhos. Se tiver. Já tem quatro, trouxe mais quatro. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Excelente. Por enquanto tá bom. Sim, a gente... Praticamente a base do nosso treino envolve muitas remadas. Inclusive a remada com a barra mesmo, né? A remada abaixo. Curvada, né? Curvada. Aquela a gente utiliza muito junto com essa. Porque a gente tira muito cargas do chão. Então você tem que estar com esses movimentos bem afiados Pra chegar na competição e levantar cargas maiores. O próprio log que a gente teve a oportunidade de fazer lá no CT Que é aquele cilindro, né? Pra levantar pra cima. Você tem que ter uma boa remada. Senão você não tira ele do chão e coloca na perna. É isso. É um braço de conjunto pra tudo, né? É. A remada faz uma base muito bacana. A única coisa que talvez mude a parte de execução, De pico de contração, de objetivo. É de ali puxar em relação a alguns grupos musculares Que precisa aparecer principalmente na reta final de preparação. Mais detalhe. Mas sempre tem a mesma base, né? Isso. É isso aí. A execução inclusive... Eu vejo que assim tem alguns detalhes Que pra nós, por exemplo, no instrumento A gente não olha muito. O que importa é a gente fazer... Isso que ele me corrigiu. Pra encontrar um pouco mais ali a parte superior é isso. Do detalhamento, né? Um exemplo clássico que a gente tem é o terra de Strong e o terra de Power Lift. Por exemplo, terra do Power, o cara tem que tirar... Puxa liso. Beleza. Puxa liso. Aí o do Strong a gente consegue puxar, apoiar no joelho e depois subir. E finalizar. Porque o importante é completar. Vai subir. Tá ligado? Puxa liso. Foi assim... Um... огодamos... Tá ligado? É isso que nós vamos... Música Vamos! Vai! Boa. Vamo porra, vamo! Mais! É isso! Calma, é tua, vai caralho! Vai! Vamo! Mais! Isso ai cavalo, vambora! Bora pra levar tudo porra, vamo! Vai caralho! Vai! Mais! Vixe, é forte pra caralho, hein? Toma, com cento e cinquenta gramas de batata Não, cem! Cem gramas de batata, igual que em um carro Juntou, caiu e voltou! Toma! É pra ver! Mano, ó, ó a barra Agora eu não sei, mas que escuro Tanto bom bagulho, ó Mano! Estou emvenenado, hein? É isso aqui, ó! É o estímulo, esse cara É a Influência É o primeiro mais forte com certeza Mas não tem como Não tem como, doido Porque assim, ó, no meio, tipo assim Pô, o cara tem a característica Muita gente manda mensagem Pô, Bruno, tem muita característica de puxar muito treino de costas forte Beleza! Ah, o Felipe Moraes é muito forte, principalmente em peito Peito ninguém pega o bicho e tal Mas esse satanás aqui é forte em tudo, doido Tu vai achar que tu é só em peito, beleza Tu encosta Desgraçado, doido, é em tudo, tá ligado? Bicho, é forte em tudo, louco Como legumes Legumes, vegetais Você falou do vegetal, né? Tu comeu o que carne aqui de hacha? De porco É quem falou o nome da carne, né? Foi porco mesmo, né? Filé mignon suíno Cara, é aprendizado Nível máximo Primeiro que é um prazer Que é enorme Porque assim, eu me sinto em casa Que assim, como o Bruno falou, onde eu treino A galera não tem essa pegada de força E eu sou muito da filosofia que o Ninja segue Eu acho que A força, ela Ela tá no núcleo Espiritual Ela tá no núcleo de vida Núcleo de tudo É você ser forte Ser uma pessoa forte E aí você transmite isso Materialmente Pra aquilo que você gosta de fazer A gente gosta de levantar piso Então eu gosto disso daqui Mesmo zerado Apagando disjuntor Tudo Se falar agora Vamos de novo fazer Vou até desmaiar Mas é um negócio que eu gosto muito E ainda que se for com um aprendizado Com esses caras, Bruno Sem palavras Cara super humilde como atleta Que atleta Parabéns Muito sucesso na tua carreira Porque olha Muito feliz E como ele falou A gente tá aqui sempre pra agregar O Ninja porra É só o início A gente tá junto Principalmente agora trabalhando no mesmo time A Darkness com certeza Sempre com ótimas contratações O Ninja veio pra agregar Com certeza Não só como atleta Mas também Puxando os treinos da rapaziada A gente vai estar junto agora Principalmente no próximo semestre 2023 promete muita coisa E só agradecer esse bichão aí Pela parceria Ferrari Obrigado meu irmão Só que não acabou não Brunão Agora eu vou chamar o Brunão Ninja Pra uma pose de costas Pra ver como é que tá esse negócio Eita casco E aí tem um casco Nem combinado Aí rapaziada Dá uma olhadinha Ó Quase cinquentão Mostrando pra você que tá em casa E pô Mesmo não sendo do fisiculturismo Seja de luto esporte Pô Não deixa De fazer o que tu ama O que tu gosta Acho que A gente tá aqui com esse papel De trazer Mais informação Mais motivação pra você A gente passa por essa dificuldade Não pense que a gente que é atleta Que tá aqui na frente A gente não pensa em desistir A gente pensa só que A gente quer levar sempre a frente Porque a gente quer ser espelho Não só pra você Que faz parte do esporte Mas pra você que é aspirante também Não desiste do teu sonho Siga em frente Tenha fé em Deus Com certeza Toda dificuldade Uma hora a glória vem E com certeza vai valer a pena Então sai da sua casa Vai pro seu treino Faz o que tu ama Se Deus quiser Não só eu Mas com você Vai alcançar o seu objetivo Irmão